Olá pessoal, vamos começar a nossa aula aqui de CNC. O objetivo dessas aulas é para que vocês possam acompanhar as atividades presenciais nesse semestre. E aqui a gente vai usar um simulador, o CNC Simulator. E aqui eu vou fazer uma breve apresentação das funcionalidades e depois a gente vai fazer uma pequena introdução também aos conceitos CNC que vocês já conhecem, vocês já assistiram as aulas aqui do canal do professor Clóvis. Então a gente vai complementar com a parte prática aqui dentro da disciplina, tá bom? Então vamos lá, vamos apresentar aqui rapidamente a ferramenta. Inicialmente eu tenho aqui uma barra de ferramentas na minha esquerda aqui, tá? Basicamente esse Czinho aqui são os créditos do desenvolvedor, o contato, o Gmail e o site. Depois a gente vai estar mostrando na próxima aula como a gente vai fazer a instalação da ferramenta. Aqui você muda de inglês para russo. Provavelmente a gente vai usar o inglês aqui. Aqui a gente muda as unidades. Perceba que eu estou alterando aqui as unidades de trabalho. Também a gente não vai estar mudando isso aqui. Esse botão aqui é para você ligar e desligar o som, né? Ele faz uma imitação de som de máquina. Aqui eu posso alterar a visualização. Daqui a pouco eu vou mostrar o efeito aqui desse botão. Esse botão aqui em XZ eu posso alterar, ligar e desligar os eixos coordenados. Aqui eu posso desligar e ligar o caminho da ferramenta. E aqui eu posso acelerar a simulação, ela pode ficar em tempo real, tá? E também pode ser acelerada caso você queira, tá? Aqui embaixo eu tenho uns botões para manipulação da tela. Então aqui eu tenho esse botão aqui que você pode arrastar o mouse e aumentar e diminuir o zoom aqui da minha ferramenta, ok? Posso girar aqui a ferramenta, ok? E aqui eu posso arrastar, tá bom? Eu tenho cinco quadros aqui dentro da minha ferramenta. Então eu tenho um quadro 1, que é esse aqui que vocês estão vendo. Eu tenho uma visualização agora no quadro 2, onde eu posso ver o interior da máquina. Também posso arrastar aqui e encaminhar dentro do equipamento. Posso dar um diminuir aqui, ó, para vocês observarem o equipamento. Então eu tenho essa visualização aqui em 3D. Então para quem não conhece a máquina, né, fica bem legal para só entender os conceitos aqui que a gente vai estar apresentando, tá? Eu estou só dando aqui um geralzão aqui no simulador, tá bom? Então a gente vai estar manipulando aqui de forma mais detalhada que a gente explica toda essa simbologia. A minha direita eu tenho uns comodos, né, botãozinho vermelho, a gente já imagina que deve ser para sair do programa. Então vamos em salvar, então eu posso começar um novo projeto, abrir um existente e salvar o projeto que eu estou rodando. Nessa sequência, né, de cima para baixo, eu vou ter aqui as configurações do bruto, né, que a gente chama, que é a peça que vai ser usinada aqui na minha simulação, tá bom? Então aqui eu posso configurar o comprimento útil da peça e posso configurar também o diâmetro. Então nessa tela aqui eu posso fazer essas configurações. Na segunda tela, eu vou ter aqui o preenchimento de ferramentas da torre. Então eu tenho aqui uma lista de ferramentas, né, na versão gratuita. Você tem acesso só a algumas ferramentas. Então essas que tem um cadeado, você precisa comprar a versão, custa R$14,00. E aí você tem acesso livre. Então como é que eu faço para colocar a ferramenta aqui na minha torre, né? Então eu simplesmente clico aqui, ó, arrasto com a posição vazia. E eu já tenho aqui minha ferramenta na torre. Tá? Aqui eu tenho as configurações de distanciamento do meu suporte de ferramentas. E aqui as características geométricas do meu suporte de ferramentas, tá? Aqui eu posso caminhar por entre as ferramentas que eu vou usar na minha simulação. Depois que eu reconfiguro essas duas etapas, eu tenho aqui agora a minha tela de programação, tá? Então eu vejo que eu tenho aqui a máquina, eu posso alterar aqui para a visualização. Eu gosto muito de usar essa visualização aqui 3 para ver os meus problemas. Observe que eu tenho as coordenadas X, Z, né? Mostrando o posicionamento aqui da minha ferramenta. Tenho aqui o avanço, que eu posso configurar milímetros por revolução ou milímetros por minuto. E aqui a minha velocidade de corte e aqui o comprimento L3, que é o que você está vendo aqui em cinza, tá? Se você clicar aqui, você reduz aqui, aumenta um pouco a tela, tá? E aqui você pode ter todo o teu código. Nessa tela aqui eu tenho um botão de play, onde eu posso começar a rodar o programa. Então aqui eu começo a girar o programa, a rodar. Você aqui está no modo rápido, tá? Então eu posso alterar aqui com esse botão aqui, depois eu vou mudar. E a linha verde vai indicando onde que ele está lendo o meu programa. Tá bem rápido aqui, mas a linha vai explicar bem lentamente aqui como é que funciona, tá? Nessa mesma tela aqui eu posso ter vários outros programas. E posso fazer alterações e pequenos testes que a gente vai estar vendo ao longo do curso. Por exemplo, eu vou desabilitar aqui esse botão. E vou habilitar aqui o som. E vou fazer aqui a rodar o programa. Esse botão está de barulho com a máquina. Ele tenta, ela está no modo mais lento. Esse botão está com a cabeça já usinada. Eu posso parar aqui a programação a hora que eu quiser. E posso, por exemplo, atualizar o meu grupo. Então eu volto aqui, tá? Vou começar novamente. E aqui ele começa a usinar aqui. Eu posso desligar essa tela aqui no meu programa. E aqui em cima eu vou ver o meu aluno que ele está programando. Aqui ele está rodando o programa. Então aqui eu tenho a visualização da ferramenta. E a linha da minha peça que está sendo usinada, né? Então as minhas verdes. É o avanço programado. Eu vou estar explicando para vocês o que é isso. O roxinho é o avanço rápido, que a gente chama. E aí eu vou estar explicando todos esses pontos. O G está reescritando. Para uma relembrada, né? A gente já estudou isso no outro curso. E aqui você observa que vai tendo a coordenada MC. Foi uma orientação da ponta da ferramenta. O avanço programado. Eu coloquei de 0.3 milímetros por revolução. Velocidade em torno de 150 metros por milímetros. Ah, então eu tenho essa possibilidade de visualizar. Ver se o outro programa está correto. Perceba que conta também o tempo da usinagem. Para eu ter uma ideia das possibilidades que eu posso ter aqui de alterar o meu programa. Eu posso pausar a hora que eu quiser. Dar uma conferida na visualização. Posso simplesmente parar aqui o programa. Posso atualizar. E ao fim da minha usinagem eu posso vir aqui nesse paquímetro aqui. Nesse botão do paquímetro. E medir. Fazer algumas medições com essas regras aqui. E conferir se realmente eu usinei adequadamente aqui a minha peça. Ok? Então, aqui é uma apresentação bem rápida. Tá certo? Para que vocês possam se motivar. E a gente começar o nosso curso. A gente aprender a fazer essas programações. E aos poucos ir utilizando o nosso simulador. Espero que você tenha gostado. E até a próxima aula.